O Novo Manto E você de bom humor, doce passeio a dois Realidade não irá se parecer de forma alguma Com um simples sonho Fly, fly, fly Meu coração sempre lhe descerá Fly, fly, fly Fly antes, mesmo de conseguir ver Alma leva a vista bem sutil Me pego a sonhar todos os dias Todas essas noites são estranhas Esses momentos eu dedico a você This cover was made by Costurman82 Visit youtube.com diagonal Costurman82 Se pela noite Como peces brancos Junto de você Correríamos pelo espaço Pegar duas estrelas Para você Para você Estou certa Andando Andando pelas raízes Com uma vista bem sutil Se pela noite Com uma vista bem sutil Com uma vista Com uma vista Com uma vista Com uma vista